Eu queria dizer que foi, assim, bem esclarecedor, né, eu como técnico, né, e estou também há uns três anos com o SAP, né, consegui entender bem os links, né, do MM com o SD, com os impostos, né, eu sei que é um assunto bem complexo, mas a minha recomendação do Cláudio Martins valeu, porque você é muito esclarecedor e muito objetivo, assim, é bem simples a explicação, e, assim, a gente, eu, no meu caso, né, que eu era mais leigo, eu consegui entender. Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado, obrigado mesmo.